Promoção Dia dos Pais da Rádio Estação FM É seu pai simples assim Simples assim De coração Ah, ok Ah, hello? Yes Ah, yeah, no, I think I'm qualified for the position for a variety of reasons, actually Um, you know, one of which is my ability to... Ah, yeah, no, I think I'm qualified for the position for a variety of reasons, actually Ah, yeah, no, I think I'm qualified for the position for a variety of reasons, actually The ability to remain calm under pressure... No! Então você está indo agora? Agora já não me basta olhar Teu retrato a desmontar Teu sorriso se perdeu no céu Não consigo mais lembrar Dos conselhos que você me deu Das histórias que contou Aventura sem final